E não é de hoje que a gente tem visto nas redes sociais aí um desconforto na Universidade Federal aqui de Rondônia, né? Fica a ficha, põe no ar pra nós aí então. Nós estamos aqui na Universidade Federal do Estado de Rondônia, que fica a cerca de 12 quilômetros perinturubando de Porto Velho, onde recebeu informações que o chefe do Departamento de Ciências, aqui jurídicas da Unip, acabou suspendendo as aulas do sistema aqui presencial. E olha, situação aqui é precária e devido a isso também a falta de segurança foi necessário com que eles acionassem a Polícia Federal contra a Reitoria. E quem vai nos passar mais informações é o próprio chefe de Ciências Jurídicas aqui da Unip, o Bruno Valverde, perdão. Bruno Valverde, qual é a situação aqui a qual vocês estão vivendo aqui, sendo que isso já foi informado a Reitoria, mas até então nenhum tipo de resposta e desta vez vocês resolveram suspender as aulas. Nós estamos aqui na Universidade Federal, no curso de Direito, e a situação é precária. Anteontem tivemos um caso de importunação sexual contra uma aluna por falta de segurança, tivemos a invasão há alguns dias de uma aula de um colega professor por uma pessoa, talvez seja até um psicopata, entrando na sala de aula invadindo por falta de segurança, falta de iluminação, falta de ar-condicionado, banheiro sem funcionamento, e nós não podemos deixar os nossos alunos assim. Por conta disso, então, nós suspendemos no dia de hoje as aulas presenciais e jogamos para a modalidade remota até que seja resolvida a situação. E agora, isso foi na hora do almoço, agora à tarde, por volta das 5h30, 6h da tarde, recebemos um comunicado da Reitoria acatando o que nós fizemos e replicando isso para todos os cursos da Universidade, reconhecendo o caos que nós estamos vivendo, o sucateamento dentro do campus da Universidade Federal de Rondônia. A situação aqui, infelizmente, para você, aluna aqui, e também uma das organizadoras aqui, a situação aqui, não dá para ficar da maneira como está. É caótico, né? O que a gente está vivendo é um momento de pânico das universitárias, principalmente das acadêmicas, depois de um ataque que nós tivemos aqui na universidade. A situação é caótica. A imagem, a palavra que a gente pode dizer é pânico. A gente teve manifestação de outras alunas, de outros cursos, dizendo que passaram pela mesma situação dentro do campus, e a gente não tem segurança. E é isso, a gente não tem como habitar num local que coloque em risco a integridade física dos alunos. A gente já percebe um banheiro feminino aqui, nós não vamos entrar até mesmo por conta do respeito, mas aqui no banheiro masculino, a gente já percebe, vem comigo, aqui é o banheiro masculino, como se percebe aqui na placa da porta. Vamos mostrar a total situação aqui. E infelizmente, a gente vai abrir aqui as portas. Opa, tem uma pessoa aqui. Está aqui a situação. Olha só, gente. Não dá para ficar nessas condições aqui. Olha, a gente percebe aqui a maneira como está o vaso sanitário aqui, completamente com defeito. Colocar um saco ali para saber realmente que está com problema. A outra aqui, situação aqui bastante delicada. Os espelhos mesmo aqui, olha, já estão antigos. Infelizmente, a realidade é essa que nós estamos mostrando aqui no banheiro masculino. Nós não vamos entrar no banheiro feminino, lógico, mas a gente já percebe a total situação aqui. Olha, o outro vaso também aqui, olha. Com o mesmo problema também, com uma sacola ali, um saco plástico preto ali, se me indicando que também está com problema. Possivelmente poderia ter aqui na... Muito bem, está aí. Resumindo, o problema é esse. Parece que, enfim, alguma coisa não está certa na Universidade Federal de Rondônia.